Olá, a doação de sangue é um ato voluntário e que salva vidas. Novas regras foram criadas para trazer mais segurança a doadores e receptores. Para falar sobre o assunto, convidamos Patrícia Toledo. Ela é gerente de monitoramento de risco da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Olá, Patrícia, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda. Eu que agradeço, Carla, é um prazer estar aqui. Bom, o brasileiro é solidário, ele gosta de ajudar, gosta de doar sangue? Sim, o brasileiro é solidário. A grande maioria das nossas doações são doações espontâneas e de repetição. Então, a pessoa doa uma vez, doa a segunda vez, doa a terceira vez. Então, nós temos sim uma grande população aí que adere ao ato solidário de doar sangue. No entanto, precisamos de muito mais. Então, não é suficiente hoje para atender a nossa demanda? Não é suficiente. Infelizmente, a doação de sangue, ela é uma terapêutica importante hoje nas nossas unidades de saúde, tanto em ambiente hospitalar quanto em ambiente ambulatorial e nós precisamos de uma demanda muito grande. Nós temos uma demanda muito grande, precisamos de uma oferta que muitas vezes não cobre essa demanda. Inclusive, porque há as variações de tipo sanguíneo que necessitam aí de uma melhor atenção, de uma maior atenção de nós que temos a responsabilidade aí de estar provendo à população de recursos de saúde que são seguros e que são adequados às necessidades dela. Bom, falando em tipo sanguíneo, qual é o tipo mais demandado? Olha, nós temos um tipo sanguíneo que ele é o doador universal, o tipo sanguíneo O negativo. Então, esse tipo sanguíneo, sem dúvida, ele é uma preciosidade para qualquer unidade produtora e para qualquer serviço de saúde, principalmente aqueles que atendem urgência, porque muitas vezes a transfusão tem que acontecer sem a possibilidade de que todos os testes sejam feitos. Então, o O negativo é o nosso tipo de sangue mais demandado, mais necessário. Não que ele seja o mais comum, pelo contrário, ele não é o mais comum na população brasileira, mas ele é o mais importante para nós. E quem é que pode e quem não pode doar sangue? Olha, a doação de sangue, ela é preconizada para que seja feita para indivíduos de acima de 50 quilos e de 18 a 65 anos de idade. No entanto, nós sabemos que há situações em que pessoas querem doar fora dessa faixa etária. E muitas vezes há situações, o Brasil, felizmente, não é um país que convive com muitas guerras e tudo, mas há situações de emergência em que pessoas fora dessa faixa etária podem ser facultadas a oferecerem a doação de sangue. Então, na dúvida, se você não tem só 65 anos ou só 60, ou se você está prestes a completar 18 e se enquadra nesse fator, é um indivíduo saudável, não tem doença transmissível, não teve hepatite, não tem outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, se você quer doar, na dúvida, procure um serviço, se informe e atente para a sua idade, mas com essa liberalidade, essa disponibilidade de estar sempre questionando, porque às vezes você pode estar sendo útil sim. Bom, e aí de repente pode consultar um médico, né, tem um atestado e levar para poder ser doador. Também. É importante a gente dizer, sim, que às vezes a nossa vontade, ela é diretamente proporcional à necessidade do serviço e a regra é uma regra rígida, no entanto, em alguns momentos nós podemos estar sendo, deixando de ser úteis, podendo ser. Então, é importante que toda pessoa que tem vontade de doar sangue com mais de 50 quilos, próximo aos 18 anos e até os 65 anos, que ela procure se informar a partir de quando, de repente, ela pode ser um doador. Bom, existem alguns mitos, né? Na linguagem popular, tem gente que acha que doar sangue afina o sangue. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Para que você tenha noção, o nosso organismo, meu, seu, doando ou não doando sangue, a cada três meses, então, de 90 em 90 dias, nós temos aí uma renovação de todas as células sanguíneas. Então, nós temos aí um grande lastro para estar fazendo renovação sanguínea, doando ou não doando. Então, é um mecanismo fisiológico a renovação das células sanguíneas, independente de você estar fornecendo as unidades ali para doação ou não. Bom, uma vez doou, tem que ser sempre doador? Isso vai atrapalhar o organismo? Não, isso não atrapalha. Se você quiser ser doador de uma única vez, se você, de repente, é contactado pela família de um amigo, por exemplo, e fala, olha, estamos precisando de um sangue para repor o estoque do banco de sangue do hospital X, pode ir, tranquilo, e não quer mais voltar lá para fazer a doação, pode ir. Este é um ato que ele pode ser de uma única vez, e ele pode se prolongar ao longo da sua vida, que são os nossos doadores de repetição, de retorno, que nós temos muitos no nosso país. Agora, Patrícia, é um processo, um procedimento seguro? É um procedimento seguro. Isso é muito importante, porque quando nós lançamos uma resolução, uma resolução de Anvisa para controle de todas as etapas do ciclo do sangue, e agora com uma instrução normativa lançada em 2015, que obriga, estabelece prazos e obriga todos os serviços que dentro daqueles prazos específicos façam notificação de eventos indesejados, os eventos adversos, com a doação ou quando se recebe sangue, talvez pode trazer uma ideia de que é um procedimento inseguro. Não é. Acontece que em qualquer procedimento que vai ser executado, falhas podem ser evitadas. E muitas vezes essas falhas que podem ser evitadas, nós só temos atenção para elas no momento em que nós temos consciência e recebemos o comunicado de que houve um problema que pode ter gerado aquela falha. Então, por exemplo, se eu vou fracionar um sangue e faço um fracionamento e identifico o hemocomponente equivocadamente, se a pessoa precisa de um componente X, se precisa de plasma, por exemplo, e eu transcrevo um plasma com um menor número de fatores de coagulação e o paciente está identificado naquela bolsa que ele vai receber um menor número de fatores, então eu posso não atender a necessidade daquele paciente. E isso, eu preciso ter o meu processo bastante controlado para que esses fatores, eles estejam sob a governabilidade das pessoas que estão ali com aquele processo de trabalho de fracionar o sangue nas mãos. Para que? Se você vai receber um plasma, você vai receber um plasma. Se é um concentrado de plaquetas, é um concentrado de plaquetas. Então, a identificação precisa estar correta. Da mesma forma que a identificação do paciente precisa estar correta para que não haja troca. Então, eventos assim, eles são passíveis de acontecerem. E nós queremos saber para que a gente melhore, inclusive, os nossos regulamentos em torno dos processos de uso de sangue. Qual é o caminho que o sangue percorre até chegar ao seu receptor? Então, o sangue, ele sai do doador, dentro de um hemocentro. Então, é uma unidade que trabalha com a captação de sangue e trabalha com o fracionamento do sangue. E, para daí, hoje é bom e importante dizer que o sangue total, ele não tem mais indicações, né? Praticamente, são raríssimas as indicações. Então, hoje, se você está anêmica, você recebe um componente do sangue que é concentrado de plaquetas. Se você precisa melhorar a coagulação sanguínea, há componentes específicos para isso também. Então, o doador, no momento em que a bolsa de sangue foi retirada dele, ela vai para a unidade de processamento, ali ela é processada. Então, esse sangue é separado ali, as hemácias, o concentrado de hemácias e o plasma, rico em plaquetas, daí os demais componentes. E esses componentes, eles são armazenados em condições próprias, em condições de temperatura, em condições de esterilidade, importante dizer. E, a partir daí, as unidades que são promotoras de transfusão mesmo, então, as unidades transfusionais, as agências transfusionais que podem estar dentro de um hospital, que podem estar no serviço ambulatorial, elas fazem a requisição desse material, dessas bolsas de unidades aí, de hemocomponentes. E esses hemocomponentes são, então, instalados dentro das unidades assistenciais. Então, é na enfermaria, é ali no ambulatório, é no hospital dia, que, às vezes, o paciente, principalmente, que faz tratamento oncológico, ele pode precisar, num hospital dia, de estar recebendo esse componente. E aí, sim, ele sai daquela bolsa e é injetado como uma medicação, como um soro comum dentro da veia do paciente que necessita. Agora, o que acontece se, por exemplo, se descobre uma doença nesse sangue? O que acontece? Então, uma coisa importante, que dentro dessa etapa em que o sangue é fracionado, antes disso, há testes que são feitos, né? Então, os testes sorológicos, principalmente, para algumas doenças transmissíveis, que são aí, posso citar para você hepatite B, posso citar hepatite A, hepatite de uma maneira geral, hepatite que é transmitida pelo sangue, então, principalmente B e C, e também HIV e outras doenças, HTLV, todos esses marcadores, eles são, quando identificados, eles impedem a doação sanguínea. O que acontece? A doação, o uso, melhor dizendo, né? O uso daquele sangue que foi doado. E o que acontece quando se detecta isso depois? Pode acontecer, depois de doar, que isso seja detectado em mim, que recebi o sangue três meses, quatro meses depois, ou mesmo naquele doador que não tinha conhecimento dessa doença? Pode acontecer. Por que que isso acontece? É porque faltou controle? Não. Muitas vezes os indivíduos, eles são comprometidos, estão dentro de uma faixa chamada janela imunológica, e essa janela imunológica, ela é impossível de ser detectada. Então, a viragem sorológica, que é assim que a gente chama, ela acontece depois de algum tempo. E aí, depois de algum tempo, a pessoa que recebeu o sangue, é que vai nos dar o sinal, o alerta de que está contaminada. E este tipo de situação também está previsto como de notificação obrigatória. Então, é importante que, uma vez tomada consciência de que aquele doador, eu doei sangue hoje, daqui a alguns meses eu vou doar de novo. Então, se eu nessa primeira doação, eu não tinha um marcador positivo, na próxima doação eu tenho um marcador positivo, é importante que o serviço onde eu estou doando, comunique os serviços para onde eu distribuí essas bolsas de sangue. De modo que esse serviço onde foi aplicado esse sangue, possa fazer o contato com seus potenciais receptores, porque tem uma coisa chamada de rastreadibilidade do sangue. Para que ele possa rastrear essas pessoas, para que essas pessoas sejam testadas, e se for o caso, possam ser tratadas o mais precocemente possível. Então, este tipo de situação é que são riscos inerentes ao processo transfusional. Bom, a instrução normativa já está valendo, vai haver algum tipo de treinamento para os hemocentros para poder colocarem essas novidades em prática? Sim, ela já está valendo, mas ela foi publicada em março de 2015, então os serviços têm 12 meses a partir da data da publicação para se adequarem. Então, em março de 2016, a partir de abril de 2016, vamos colocar dessa forma, todos os serviços precisam estar notificando dentro daqueles prazos previstos. É a instrução normativa número 1 da Anvisa de 2015. E os serviços, eles terão uma possibilidade de participar de treinamento sim. Nós temos oficinas macro-regionais programadas. É importante dizer que, numa oficina, nós não convidamos todos os serviços que fazem o procedimento transfusional, mas nós convidamos as unidades que são produtoras de sangue, então os hemocentros da região, a vigilância sanitária, as secretarias de saúde municipal e de estado, e passamos todo esse know-how desse regulamento. Porque é muito simples, é uma notificação que precisa de um sistema, de um sistema que está disponível via online, que hoje nós temos no site da Anvisa o acesso a ele. Então, no www.anvisa.gov.br, ali, acessando o sistema Notivisa, você acessa as fichas de notificação de reação transfusional, de eventos adversos, enfim. E, a partir de abril de 2016, todos os serviços, então, estarão, no mínimo, informados de que esse procedimento, ele precisa ser feito. Tá certo, então, Patrícia. Agradeço muito a sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Carla. Estamos à disposição e é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, no site da Anvisa. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho